Hoje eu e o Fungo de Quintal vamos fazer a controvérsia galinhada vegana. Então pra isso a gente vai pegar esses portovelos maravilhosos, cortar em filé, colocar um dente de alho, meio limão e sal e vamos deixar marinando como se fosse um franguinho. Agora a gente vai cortar alho, cebola e cenoura bem quadradinho e reservar. Agora a gente vai pegar também tomate e pimentão, cortar quadradinho e reservar. Agora a gente vai fritar numa panela quente os nossos cogumelos, vai colocar curry, papo e quichouio. Espera cozinhar bem e reserva. Agora eu coloco açúcar, espero dourar. Volto o alho, cenoura e cebola e deglaceio com cachaça. Espera deglacear bem, volto o tomate e pimentão. Quando tiver pastinha, coloca arroz e água e deixa 20 minutos. Finalizou? Coloca o cogumelo e o coentro. Quer você também comer esses cogumelos incríveis? O fungo de quintal, use o código MANTEGA20 e ganhe 20%. Tchau. 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 Tchau.